patrimônio cultural brasileiro e tenta agora reconhecimento mundial através da campanha internacional pelo título de Patrimônio Material da Humanidade dos Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal. Os patrimônios e materiais brasileiros são registrados em quatro livros e esta é a primeira vez que o Brasil lança um produto do Livro dos Saberes para reconhecimento mundial. O diretor do Departamento de Patrimônio e Material do IFAM, Roger Vieira, destacou a importância de buscar esse reconhecimento. Lembrando que nós estamos apresentando a candidatura não apenas de um produto, não é apenas o queijo minas artesanal, mas são os saberes que são passados de geração em geração, são os conhecimentos tradicionais daquelas populações que têm toda a sua organização social, a sua comensalidade organizada em torno de um produto, em torno de uma coletividade, em torno de papéis de gênero que são relacionados à produção e até mesmo ao saber cultivado aí com as misturas culturais que nós tivemos ao longo do tempo. Então é com muita satisfação que nós apresentamos à Unesco essa candidatura. O representante da Associação Mineira dos Produtores de Queijo Artesanais de Minas Gerais também esteve no lançamento da campanha representando o setor. A gente já tem um reconhecimento muito bom no mercado nacional, no mercado de Minas Gerais, mas esse trabalho que está sendo feito com a ajuda, com o apoio de todas as instituições e o governo tem nos ajudado muito com os seus recursos, suas secretarias. Isso nos faz com que a gente consiga ser melhor organizado. E com esse reconhecimento, o que tem nos ajudado? Tem nos trazido mais recursos para a fazenda, tem feito com que a gente consiga formar nossos filhos e a maioria deles vão buscar formação na área que ele nasceu, como veterinário, como agrônomo ou alguma área que é relativa à produção. E com isso a gente tem buscado soluções de fixar essa juventude na fazenda. O secretário de Cultura, Leônidas Oliveira, esteve presente e falou sobre a parceria. Esse momento é tão singular para Minas Gerais que seremos, creio eu, Roger pode me corrigir, o quarto elemento da cozinha, ou seja, da cultura alimentar do mundo a ser reconhecida como patrimônio da humanidade. A comitiva foi organizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo em parceria com outros representantes e levará a campanha para a Organização das Nações Unidas para a Educação durante evento do Comitê Intergovernamental, que acontecerá do dia 27 de novembro ao dia 2 de dezembro, em Rabá, no Marrocos. Obrigado. Obrigado.